A CIDADE NO BRASIL Comigo não, comigo não Sei também que você, eu não sei mais nada Um dia você vai ouvir de alguém O que ouvi de ti Então irá pensar Como eu sonhei em vão Não vá ou vá Você é quem quer Quer saber Eu amo você Yeah, 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 yeah Sei também que você, eu não sei mais nada Sei que um dia você vai ouvir de alguém O que ouvi de ti Então irá pensar Como eu sonhei em vão Não vá ou vá Você é quem quer Quer saber Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Você é quem Você é quem Você é quem Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo